Bom dia, mais uma vez, iniciamos a gravação aí. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, Jonathan Pires. Estou como secretário executivo do Conselho de Ética Pública. Esse é o nosso terceiro evento do ano do Dialogando, que é um evento onde a gente trata de assuntos afetos à atuação das comissões de ética. A gente seleciona algum assunto e traz para a discussão, faz uma apresentação introdutória em relação ao assunto e depois a gente abre para justamente fazer luz ao nome e para a gente poder ter um diálogo e trocar ideia em relação àquele assunto. Até antes de começar, de passar até a palavra para o nosso presidente hoje, o doutor Joaquim Mourta, que vai fazer a abertura, como sempre, tem nos prestigiado nos nossos eventos. Só colocar alguns avisos aqui. A gente tem colocado aí no chat, inclusive já está colocado o link lá, que é da lista de presença, que é requisito para a geração do certificado e também deve ter escrito, além de estar presente, deve estar inscrito lá no CGE Eventos. Algumas pessoas reportaram algum problema lá de fazer inscrição, por isso que a gente até colocou lá no grupo, tanto da CGE quanto aqui das comissões de ética, o link, para a pessoa já participar direto, porque se houver algum problema de inscrição no CGE Eventos, posterior ao curso, a gente ajusta para a pessoa poder certificar, já que o certificado é gerado dentro do sistema CGE Eventos. Então, por isso que a gente... É necessário a pessoa se inscrever lá para receber o certificado. Então, aí a gente tem colocado aí tanto o link do CGE Eventos para quem teve dificuldade, como também da lista de presença para o pessoal se inscrever. Durante a apresentação, os microfones e câmeras de vocês estarão desativados. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, deixar alguma dúvida, vai colocando no chat que a gente vai organizar para dar as respostas. Aquelas que foram mais simples no chat mesmo, a gente responde, mas aquelas que exigem um pouco mais de reflexão, a gente responde após a apresentação do material que a gente selecionou, que o Daniel vai fazer a apresentação para vocês. Agradecer também a gente... Para tratar esse assunto aqui hoje, a gente fez uma enquete... Aliás, a gente pediu sugestões para as comissões de ética, agradecer todos aqueles que colaboraram, foram dezenas de assuntos sugeridos, e a gente entendeu aí que seria a questão de hoje, que é para tratar daquilo que cerca as decisões, as análises e aquelas que também geram as recomendações, que às vezes gera alguma dúvida nas pessoas, se a recomendação poderia ser interpretada, às vezes até como uma sanção, não é o caso, vocês vão ver aí que o Daniel vai passar para vocês ali. Então, a gente fez essa seleção, que a gente entendeu que era um assunto importante para as comissões de ética, e já era uma certa dúvida, como a gente viu em relação às propostas que a gente recebeu de assuntos para discussão. Então, todos aqueles, embora a gente não vai tratar nesse momento, eles estão se vindo de base para a gente tratar em outros eventos, e até em próximos dialogando também. Então, desde já, agradecer a todos que colaboraram, e ratificar o agradecimento por todos que destinaram a manhã de hoje para conversar conosco aqui. Então, sem mais delongas aí, a gente, vou passar a palavra aí para o presidente do conselho, o senhor Joaquim Murta, que vai fazer, vai dar sua palavra aí de abertura aí, como sempre, ele tem prestigiado nossos eventos, sempre enriquecendo aí, trazendo notoriedade aí para o nosso evento, e sempre nos dando esse apoio incondicional aí, para a gente conseguir, a gente ter o apoio necessário para realizar nosso trabalho aqui. Presidente, a palavra é sua aí para... fazer a abertura aí para a gente. Obrigado. Obrigado, Jonathan. Bom dia a todos. É sempre um prazer representar o conselho nesses momentos. Como o Jonathan já antecipou, é o nosso terceiro dialogando com as comissões deste ano. É sempre muito gratificante ver o interesse dos membros das comissões de ética em participar desse tipo de evento, promover esse tipo de evento sempre bastante prestigiado, e com temas bem interessantes e que são desafios, que representam desafios do nosso dia a dia nas atuações, seja nas comissões de ética, seja no próprio conselho de ética. E esse tema desse terceiro encontro, desse terceiro dialogando, que são as decisões e recomendações em procedimentos éticos, é algo realmente instigante. Recentemente, tivemos até um caso, com Jonathan, Daniel, Matheus, que a gente chegou a discutir, e a Juliana também discutimos um pouco até onde que o conselho poderia ir em sede de recomendação ou de determinação aos demais órgãos, qual que é o limite deste... do poder das comissões e do próprio conselho com relação a isso, sem interferir na gestão dos órgãos e entidades do Estado. Então, esse é um tema sempre desafiador, porque as nossas recomendações também, elas não podem ser desvirtuadas de determinações e de ordens sobre a roupagem ali de simples recomendações, o que também não significa que não afasta a sua relevância na orientação, no caráter pedagógico da atuação dos conselhos e da comissão do sistema de gestão de proteção da ética pública no Estado de Minas Gerais. Então, é um tema bastante instigante e acho que vocês terão, e espero que essa seja uma manhã bastante proveitosa. Igual o Jonathan falou, utilizem esse momento, é sempre gratificante para todos quando há uma interação daqueles que estão apresentando com aqueles que estão assistindo, para que não fique um evento, um vídeo monólogo, a ideia mesmo é de um dialogando com as comissões. Então, essa interação é muito importante para que vocês que estão aí na linha de frente também tragam as suas experiências, as suas dificuldades, as suas dúvidas, e assim a gente possa construir um evento que enriqueça para todos. e contem sempre com o conselho. A maioria acredito que tem aí o contato com o Jonathan, com o Daniel, principalmente, mas saibam que o conselho está sempre de portas abertas a dar qualquer suporte, qualquer auxílio que vocês necessitem. Certo? São essas breves considerações aqui. Eu falo, vocês estão aqui para ouvir o Daniel, o Jonathan, não é para me ouvir, certo? Jonathan, bom dia para vocês, um excelente evento, e contem aí sempre com o conselho. Beleza, presidente. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo apoio aí, como sempre. Claro, fica à vontade aí, a gente sabe dos seus compromissos aí, gostaríamos muito se eu pudesse ficar aí, mas a gente sabe dos compromissos, se não puder ficar, fica à vontade aí para nos deixar aqui. Ah, mas agradecer realmente sempre tem, o presidente sempre tem nos apoiado muito em todas as nossas ações, em todos os nossos projetos, contribuído também, só o apoio, contribui também com todas essas ações nossas aí também. Muito obrigado. Jonathan, vou sair. Só para a gente já aproveitar, não sei se estava no roteiro, só porque eu lembrei aqui agora, lembra de divulgar já nosso encontro no Al, já tem data marcada, só não tem local certo ainda. É, não, a gente até colocou, está no último slide lá, falando lá, e a gente até já colocou lá, assim, está chamando a atenção que a probabilidade, sei lá na CGU, a princípio, a probabilidade, né? Mas depois a gente faz a divulgação oficial, confirmando lá. Beleza, então Jonathan, pessoal, bom dia para vocês, um excelente evento, até mais. Obrigada. Muito presente, obrigado. Obrigado, valeu. Gente, então, assim, dando segmento aí, até antes, eu vou apresentar, né? Como, assim, a gente já tem alguns meses que a gente teve aqui, as comissões sempre têm pessoas diferentes, então pode ser aqueles que não nos conhecem. Então, a nossa equipe é muito pequena, então vamos passar rapidinho para cada um se apresentar, né? Eu já falei meu nome, Jonathan, estou como secretário executivo, vou passar aí a palavra aí tanto para a nossa caçula aí, a Juliana, recém ingressa aí, para ela se apresentar rapidinho, para a gente se desconhecê-la, depois a gente apresenta, e depois vou passar já, Juliana, depois de você, o Matheus já se apresenta, e por último, o Daniel vai se apresentar e já vai ficar com a palavra, porque ele que vai conduzir a apresentação. Bom dia, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui hoje, essa manhã. Eu sou a Castolina, como o Jonathan falou, tem pouco tempo, com sete, meu primeiro dialogando, e vai ser muito proveitoso para mim, para todos nós, que seja um ótimo dialogando para todos nós, viu? Bom dia para todos. Deus. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é o Matheus, estou aí na escritaria executiva, e estou à disposição de vocês aí para prestar qualquer apoio que precisarem, tá? É um bom evento, e vai lá, Daniel. Beleza, pessoal. Valeu, valeu, Matheus. Então, pessoal, eu sempre brinco que, para quem ainda me conhece, meu nome é Daniel, para quem já me conhece, meu nome também é Daniel, e aí, seguindo, né, nossa programação, igual como se fosse uma série, né, nessa temporada aí de dialogando, nós já estamos no nosso terceiro episódio, e aí, deixa eu iniciar a apresentação aqui, que vai ficar mais fácil da gente conduzir. Mas eu estou no CONSET desde 2021, desde o meio de 2021, né, compondo aí junto com o Jonathan, fazendo essa assessoria dos conselheiros, né, e esse trabalho que é muito bacana, e fazendo também essa interlocução com todos, e, como o presidente falou, é uma troca, né, essa troca é sempre muito proveitosa, né, eu particularmente gosto muito quando vocês entram em contato com a gente, quando trazem exemplos, quando trazem a experiência do órgão, né, nós temos muitas áreas no Estado, então é difícil a gente ter o domínio de todas, então quando vocês trazem um pouco da realidade de vocês, a gente entende melhor, a gente passa a ter mais propriedade para a gente conduzir quando chega um caso que seja da competência do CONSET, né, então vocês também contribuem muito para o nosso trabalho, e aí chegamos para essa, para esse terceiro evento, né, hoje nós vamos falar das decisões e recomendações, e para quem não participou, né, ou quem não se recorda, nos dois primeiros, nós tratamos mais da parte do início dos procedimentos, né, que foi o juízo de admissibilidade das denúncias, e depois esses requisitos de análise das consultas, né, então nós pegamos ali essa parte mais inicial, e agora nós vamos pular para o final, e aí até eu tentei trazer um pouquinho ali do escopo desse, desse caminho, né, nós vamos ver aí ao longo da apresentação quando a gente tratar sobre a instalação do procedimento ético, mas praticamente a gente conclui, né, a gente fecha um pouco essa rotina, e aí é claro que a gente não vai exaurir tudo aqui, nessas quase duas horas que nós vamos ter para falar, eu vou tentar falar um pouquinho, uma hora, uma hora e pouco aí, para a gente ter esse tempo maior das perguntas também, mas eu tentei trazer aspectos mais relevantes ali que nós temos, né, em torno disso, para trazer também mais ferramentas quando vocês tiverem que lidar com isso aí nos órgãos, né, então eu separei a apresentação aí em três momentos, né, os primeiros aí eu denominei como conceitos introdutórios, mas a gente pode pegar quase como se fosse uma revisão daquilo que a gente já passou nos procedimentos, né, nos dialogantes anteriores, nós vamos passar essa parte um pouquinho mais rápido, as decisões propriamente ditas, então eu tentei trazer aqui os principais, os principais momentos, né, onde vocês vão proferir algum tipo de decisão, e por fim, as consequências dessas decisões, tá bom? Então, já partindo para esse primeiro ponto, nós temos alguns tipos de procedimentos que vocês vão lidar aí na rotina de vocês, né, o primeiro deles são as consultas, né, lembrando que elas devem ser feitas aí pelo SPCI, o nosso sistema, no caso, de consultas que sejam atinentes aos conflitos de interesse, né, elas devem ser feitas pelo SPCI, que é o nosso sistema de prevenção de conflitos de interesse, e aí, o principal, o principal artigo, né, que ele está no decreto 48417, ele traz ali alguns elementos que devem estar presentes nessas consultas e que vão ser objeto de análise de vocês, e uma decisão, por exemplo, uma decisão que não vai admitir uma consulta, ele tem que se basear nesse artigo, né, nós vamos ver ao longo da apresentação aí, os pontos que devem constar nas decisões, mas você sempre tem que fazer essa correlação, né, se a gente trouxer um princípio lá do processo civil, a gente chamaria de princípio da congruência, né, eles, você tem que indicar ali por que que você está tomando aquela atitude, né, então, se eventualmente aquela decisão, aquela consulta não for admitida, vai indicar, olha, porque essa pessoa ela não trouxe um caso concreto, aquela consulta não diz respeito àquele agente, falta ela definir melhor aquele objeto, né, então tem que ter sempre essa ligação entre os dois elementos, né, as demais consultas que não sejam de conflito de interesse, elas continuam pelas vias normais, digamos assim, pode chegar por e-mail, pode chegar por outras formas também, e aí, além disso, nós temos também as denúncias, né, essas denúncias, vias de regra, elas vão chegar para vocês por meio da OGE, que é o nosso canal oficial de denúncias, né, nós já falamos bastante sobre isso nos dialogando, dialogando anteriores, e elas também têm alguns requisitos, né, a OGE vai fazer esse juízo de, esse primeiro, o juízo de plausibilidade daquele relato que chegou até elas, e chega para vocês, para vocês fazerem esse juízo de admissibilidade também das denúncias, e aí também a gente tem alguns elementos ali que devem estar presentes, e que eventualmente vão influenciar esse segmento ou não daquela denúncia quando vocês tiverem conhecimento delas. Além disso, nós temos também, trouxe aí o juízo de admissibilidade, né, que ele vai compor aí tanto a denúncia quanto a consulta, e logo adiante, a averiguação preliminar e o processo ético, né, são, são, são evoluções aí dentro dos procedimentos que vão tramitar nas comissões de ética. A averiguação preliminar e o processo ético, eles estão tratados aí, é, pelo nosso código, quando diz que isso pode chegar até vocês por, por uma denúncia fundamentada, né, ou até mesmo de ofício, é, via de regra, o primeiro ato da comissão vai ser averiguar preliminarmente se aquilo que foi trazido tem algum sentido, né, então, nesse primeiro momento não há o contraditório e a ampla defesa, né, é mais um processo investigativo ali da comissão, é, para ver se vocês conseguem colher elementos suficientes que vão dar subsídio para vocês seguirem com essa, com essa denúncia adiante, né, e até no, no dialogando anterior, a gente trouxe sobre essa mudança de mentalidade, né, com relação a essa averiguação preliminar, né, que antigamente o, a regra, digamos assim, era levar tudo para o processo ético e aí durante o processo ético se buscar esse juízo de convicção e hoje, de uma forma mais moderna, esse, esse trabalho investigativo, ele tem que ser feito de uma forma mais robusta já na averiguação preliminar, para que se evite a geração, às vezes, de um processo desnecessário que não tem elementos de convicção suficiente, né, então tem que se tentar ao máximo trazer subsídios, deixar isso mais robusto para seguir adiante, né, é, então, vencida essa fase da averiguação preliminar, isso pode ou não virar um processo ético, né, então isso vai acarretar ou na instauração ou no arquivamento e aí esse arquivamento ele pode ser com ou sem recomendação, nós vamos ver isso um pouquinho melhor mais para frente, e aí, né, o processo ético ele pode ser passível de sanção, beleza? Seguindo, então, duplicou o slide, e aí, nessa atuação da comissão, eu trouxe aqui, também, relembrando um pouco do que nós já conversamos, alguns papéis e prerrogativas da comissão, porque vocês são os titulares dessa condução, então, o presidente, ele relembrou bem, né, sobre essa distinção aí, dessa, da recomendação, que vai ter um caráter mais pedagógico, em detrimento, por exemplo, da, da sanção, né, que é uma medida impositiva, mas vocês têm prerrogativas na adoção desse tipo de conduta, né, e, às vezes, essa recomendação, ela pode, até mesmo, transcender aquele juízo individual, né, e aí, eu vou trazer, por exemplo, uma situação que aconteceu no CONCET, quando o CONCET, ele, ele elaborou, né, um ofício circular, falando sobre a necessidade de observação dos procedimentos de doação, né, o CONCET, ele identificou que, às vezes, esse rito não estava sendo seguido por alguns gestores, então, viu-se essa necessidade de fazer uma recomendação geral para que essas autoridades, né, de todas as secretarias fizessem o uso daquele rito que está previsto no decreto específico de doação. e vocês, no âmbito do órgão de vocês, claro, dentro da esfera de competência das comissões, vocês também podem emitir esse tipo de recomendação que vai, às vezes, transcender um caso específico, mas que podem contribuir para um ambiente ético geral, né, vocês, mais do que ninguém, sabem a realidade de vocês e vocês podem conduzir também dessa forma. E aí, isso é pautado muito por esses pontos aqui que eu tentei trazer, né, de forma mais, colocar evidente alguns pontos que são mais relevantes. Então, a atuação da comissão, ela vai ser sempre colegiada, né, isso, de certa forma, até mesmo protege, né, os membros ali, às vezes, de uma situação mais pessoal, isso dá um caráter mais democrático àquilo que a comissão vai conduzir, né, e dá mais legitimidade para aquilo que a comissão está conduzindo. A comissão, embora ela seja nomeada, pelo dirigente máximo, né, que ele escolheu essas pessoas aí que tenham atribuições específicas, né, que tenham condição de conduzir esses trabalhos, mas o trabalho da comissão, ele é autônomo, né, então, vocês têm esse juízo desgarrado daquele, da pessoa que nomeou, em que pese, por óbvio, tem que ter uma harmonia ali entre todos os interesses, mas vocês têm assegurado essa autonomia na condução dos trabalhos. Um dos papéis da comissão, não só de apurar, de repreender, mas, sobretudo, de fomentar boas práticas, né, nós temos isso de forma taxativa, expressa no nosso código, então, essas recomendações, elas também podem ter esse caráter positivo, né, de atuar positivamente, e também de orientar e aconselhar, né, isso faz parte até mesmo de um escopo maior aí dessa prevenção, que é o que nós vamos colocar com um pouquinho mais de detalhe mais pra frente, ou seja, promover éticas, promover normas éticas e ações de prevenção, ter independência e imparcialidade, né, nessa condução, isso complementa aquela ideia de autonomia que eu já falei, dirimir dúvidas e deliberar sobre casos omissos, né, também vou tratar isso com um pouquinho mais de detalhe, e em tempos de LGPD, onde isso tem sido implantado nos órgãos, né, preservar a imagem, né, de quem está sendo denunciado perante a comissão. E aí eu trouxe aqui alguns artigos para dar um destaque maior sobre essas prerrogativas, né, nessa questão de prevenção, esse tópico, ele está bem destacado no nosso decreto de conflito de interesse, né, então, é uma atribuição nossa fomentar esse tipo de atuação para a gente prevenir o conflito de interesse, mas eu quis trazer um pouco diferente aqui, até pegando uma ideia também dessa tendência na condução dos processos, né, o nosso código de processo civil, e ele é uma fonte supletiva dos processos administrativos em geral, né, e aí eu quis trazer esse artigo 15 para destacar isso, ele traz ali no artigo 3º que sempre que possível a gente tem que tentar uma solução consensual de conflito, e a gente evitar que isso gere um processo ético, e aquela, que às vezes aquela denúncia, aquela situação que vocês tiveram ciência, evitar que isso vire no processo, isso também é uma forma de prevenção, é uma forma de evitar um desgaste maior, né, quem já passou por uma experiência de, ou responder, ou até mesmo de denunciar um processo, sabe o quão desgastante isso pode ser, e as consequências que isso pode vir a ter depois, né, naquele relacionamento, então, se vocês conduzem isso também de forma a evitar um processo, isso também é uma forma de prevenção, e isso tem que ser muito estimulado, né, e eu trouxe, eu recorri lá ao Código de Processo Civil, porque ainda no nosso âmbito ético, nós não temos algo específico que trate sobre isso, mas, como vocês estão vendo, a gente pode se socorrer de outros normativos para trazer essa construção, o CONCEPT, inclusive, já recebeu sugestões de comissões para algum tipo de normativos que tem essa finalidade, até mesmo, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta, que também evita que vire um processo ético, então vocês também podem fazer essa construção adequada à realidade de vocês. O outro ponto com relação a independência e imparcialidade, quis trazer também que a Delibração 11 do CONCEPT, ela fala sobre isso, olha, embora os membros sejam escolhidos, suas decisões são soberanas, e eles têm que atuar de forma independente e imparcial. E aí, na questão das dúvidas e dos casos omissos, ou seja, vocês não, essa, vocês têm uma interrogativa grande a ponto de vocês conseguirem trazer para a decisão de vocês situações que às vezes não estão contempladas dentro do ordenamento. Então, isso não vai ser um impeditivo para que vocês não decidam. Vocês podem se recorrer aos princípios, que isso dá uma margem mais ampla para que vocês possam conduzir essa situação e não fiquem tão amarrados aos pontos da legalidade, até porque quando nós estamos tratando de ética e moral, isso transcende a legalidade. Eu costumo dizer aqui nas apresentações, certamente vocês já devem ter ouvido, se viram alguma das apresentações que eu fiz, que o direito acompanha o comportamento humano, mas ele não é tão dinâmico quanto o comportamento humano. Então, muitas vezes, as normas e as condutas que nós temos listadas hoje, elas são resultado de alguma ação que aconteceu. Então, o direito reage àquilo que acontece. Então, o nosso comportamento é mais rápido, mais dinâmico. Então, se vocês não têm aquela resposta, vocês vão se valer dos princípios para ter essa construção e decidir. E, por fim, com relação à preservação da honra, nós temos que, até que esse procedimento seja fundado, seja concluído, deve ser considerado de caráter sigiloso e os dados das pessoas que estão envolvidas ali, elas devem ser preservadas. E aí, nesse ponto, também, para orientar um pouco dessa condução, desses trabalhos, tanto de fomentar boas práticas, de prevenir, de conduzir o processo, o CONCET, assim como todos os gestores, eles têm tido encontros com uma consultoria que tenta fomentar alguns valores e nós temos que também multiplicar isso, né? Vocês são multiplicadores também desses valores a nível setorial e ele fala sobre condutas esperadas, né? E condutas que devem ser evitadas. Então, ele traz alguns valores que nós, como servidores, devemos fazer e outros valores que a gente tem que evitar, né? Então, combater a corrupção, agir com ética, atuar com proatividade, são esses pontos aí que são super relevantes para a gente conduzir e as nossas ações, né? Aí, pessoal, a gente entra no ponto 2 e aqui no CONCET a gente tem feito essa prática de fazer pequenas pausas ao longo da apresentação para que vocês tenham momento de perguntar de forma tempestiva, né? Para que as perguntas não fiquem todas ao final. Então, eu vou interromper um pouquinho aqui para saber se alguém tem uma dúvida. Eu não estou vendo as notificações do chat. Aí, Matheus, Jonathan, se vocês puderem me dar um feedback aí se a gente tem alguma pergunta. Se não tiver, a gente segue adiante, tá bom? E aí, pessoal? Bom, a gente teve aqui uma pergunta no site aqui da Sheila, mas a gente já respondeu ela aqui. a Fernanda parece que quer fazer uma pergunta. É, tá com a mãozinha. Até bom, Fernanda, até bom que você saia antes de passar a palavra aí, pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta dessas pausas aí é só levantar a mãozinha, tá? E, no caso, não tenha escrito lá no chat, assim como, né? Levantar a mãozinha assim como a Fernanda fez aí. Com a vontade, Fernanda. Bom dia, bom dia a todos. Eu nem fiz a inscrição, é porque eu sei como é que faz, Sobre o sistema STPI, assim, já tem quase dois anos, né? E aí a gente verifica, né? Entra lá para ver se tem alguma solicitação, mas ainda, por exemplo, eu vi que tem dois solicitantes cadastrados no âmbito aqui da SES, além dos membros da comissão, mas assim, como, explicar um pouco como que funcionaria, assim, porque teve a divulgação, está tendo a divulgação por parte do Conceito, o que a gente pode fazer mais para poder direcionar? A princípio, as demandas de conflito de interesse que a gente costuma receber na SES, são mais vinculadas à participação de eventos, né? De farmacêuticas, laboratórios, né? Dos servidores, nesse caso. e a gente, a princípio, trata, está diligenciando elas pelo SEI, né? Eu gostaria de saber se tem algo que a gente precisa fazer, explicar um pouquinho, assim, que às vezes fica com, eu fico um pouco confusa no sentido, ok, cadastrei todos os membros da comissão de ética, mas aí, esses solicitantes, eles mesmos se cadastram, eles inserem, que eu lembro, alguma coisa referente a isso, né? Que eles vão inserir as solicitações e aí a gente vai analisá-las, mas é só porque realmente a gente não tem recebido, mas se tiver alguma sugestão ou algum adendo dentro do que eu falei, ou alguma forma do que a gente está fazendo, se tu puder ajudar. Obrigada, eu te agradeço. Não, beleza. Então, de fato, essa divulgação do SPCI, ela tem que ser mais robusta, né? Houve um evento de lançamento que foi durante a Semana do Controle Interno de 2022, aliás, 2023, porque o decreto foi lançado em 2022 e aí o SPCI foi lançado em 2023. A previsão, ela veio no decreto de 2022, então, ele foi desenvolvido e lançado em 2023. em que pese vocês a terem ciência desse sistema por meio das nossas conversas e dos eventos do CONCET, ainda carece de uma divulgação mais robusta. No entanto, como o sistema já está em operação, nada impede que vocês, como multiplicadores a nível local dessas ações do CONCET, vocês façam essa divulgação no órgão, inclusive, isso pode, às vezes, fazer parte do plano de ação de vocês. Então, vocês podem, às vezes, fazer algum evento a nível local, traz as autoridades, até mesmo pode convidar alguém do CONCET, estou dando um exemplo aqui, para que isso seja conhecido perante também os servidores, porque, desde a implementação, esse é o canal oficial, inclusive, vocês podem até, de uma forma educativa, sugerir para a pessoa que ela faça por meio do SPCI. E o cadastro, vocês, salvo engano, vocês, como analistas da comissão, vocês até conseguem cadastrar alguém, só que isso seria só de uma forma subsidiária, só se a pessoa, de fato, não conseguisse fazer isso sozinha, porque basta ela acessar e ela consegue se cadastrar. Então, ela, seria um alto serviço ali, ela consegue cadastrar e mandar isso diretamente para vocês, tá bom? Então, acho que é isso. Jonathan, você quer comentar alguma coisa aí, Jonathan? Não, exatamente do jeito que você respondeu mesmo, né, a gente sabe que ainda precisa de uma divulgação mais ampla, a gente está articulando isso com a controladoria geral, que a gente precisa da área de comunicação para fazer a ampla divulgação, mas até lá, como o sistema ele está, já está de uso pleno, os próprios órgãos podem fazer a divulgação, até devem fazer, já fazer a divulgação perante os servidores daquela instituição, tá? Mas a gente não esqueceu disso, então, e é uma, é algo que a gente está buscando mesmo, ampliar essa divulgação. Obrigada, eu só perguntei também, porque, claro que o sistema da CGE, né, teve a divulgação também, para a gente também não ultrapassar, né, mas as hierarquias, sabe, isso aqui que a gente, então, o que vocês falaram, ajuda, né, da gente poder, pelo menos, fazer uma, uma divulgação assim, interna, sem ultrapassar os limites, né, de cada história dos órgãos. Obrigada, era só isso. Mais algum, não, 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 Daniel, já pode seguir já. Não, beleza. Então, pessoal, nós vamos agora para as decisões propriamente ditas, né, e esse vai ser o, a massa do que nós vamos ver hoje, né, grande parte do conteúdo ele está aqui. E aí, antes da gente adentrar nas decisões propriamente ditas, eu trouxe aqui alguns pontos de atenção que vocês devem observar, e aqui a gente vai falar tanto de, de postura dos membros mesmo nessa condução quanto de elementos que devem estar presentes na peça, né, propriamente dita. E aí, eu me vali de alguns princípios norteadores lá da auditoria, né, quem está da CGE e a BIA, que muito tempo que eu não via, né, Bia, eles devem estar, devem ter mais familiaridade com esses termos, e como nós estamos dentro da parte, né, do sistema de controle do Estado, né, o Estado, ele tem um sistema de controle onde compõe a CGE, a OGE, e também o CONCETE, as condições, então, acredito que isso seja comum, né, e vocês vão perceber que existe mesmo essa, essa necessidade de observância disso durante a condição desses processos. E o primeiro deles é o zelo profissional, e aí eu trouxe aqui uma definição básica com relação a isso, mas que dá alguns insights com relação àquilo que a gente tem que observar. Não vou ler tudo aqui para não ficar em favore, né, mas tem esses pontos de destaque aí que eu coloquei em amarelo, e eu acho que o mais importante é esse no finalzinho aí, né, quando ele diz que aquelas pessoas que conduzem, eles têm que estar habilitados para lidar com esse tipo de pressão. Gente, só um minuto, deixa eu ligar o carregador aqui do notebook. Eu tinha um bom piscado aqui, senão eu ia cair no meio da apresentação. Pronto. Então, ou seja, nós temos que ser capazes de lidar com esse tipo de pressão, né, e às vezes a pessoa que está denunciada passa a querer que aquilo seja definido de uma forma mais célebre, às vezes alguém que possa ter ligação com essa pessoa, às vezes aquele caso é de muita relevância, né, mas vocês têm que ter essa tranquilidade para conduzir isso de uma forma que vocês tenham segurança para seguir adiante, né, então é ter esse cuidado mesmo com a condução, porque nós estamos lidando com a reputação das pessoas que compõem o quadro do Estado, então isso é muito sério, é muito caro para aquelas pessoas que estão envolvidas, né, então devem seguir quando tiver segurança naquilo que já foi resolvido, né. Coloquei sobre esse uso de informações de terceiros, né, que nós temos que ter muita cautela quando a gente lidar com isso também, e entender o sentido daquela informação que às vezes chegou para a gente, além da informação do próprio denunciante, né, será que aquela pessoa, aquele terceiro, ele é de fato uma pessoa isenta? é confiável aquilo que ele está trazendo, né, então por isso que a gente sempre tem que colocar isso, expor isso ao contraditório, né, e apurar também outras fontes, né, ter mais segurança para a gente seguir. Seguindo, e aí a gente fala de novo, né, da independência e imparcialidade, né, isso é realmente uma bússola aí que vão, vai conduzir o trabalho das comissões, né, nesse processo de decisões e procedimentos éticos, né, e a gente fala de novo dessa questão da interferência, né, e evitar também situações que possam colocar vocês em um conflito de interesse, né, evitar situações que possam de alguma forma trazer algum viés para a condução daquele trabalho. Se vocês identificam que aquela pessoa que está envolvida de alguma forma tem alguma ligação ou que aquele fato em si, ele não vai ser possível que vocês analisem aquilo com a devida imparcialidade, o melhor a se fazer é se afastar, né, nós temos artigos que falam sobre isso na nossa lei do processo administrativo estadual, né, que vocês podem fazer isso e até mesmo se uma pessoa da própria comissão ela tiver envolvida, ela também será afastada da comissão até que o processo seja finalizado, então é isso, né, vocês tanto têm que se afastar de pressões internas, quanto internas, externas, melhor dizendo, quanto internamente vocês também devem ter segurança de que vocês vão conduzir aquilo de uma forma imparcial, né, seguindo a cortesia e a cortesia aí não só no respeito com as pessoas que estão envolvidas naquilo ali, a gente não pode se deixar contaminar às vezes por aquele fato que chega ao nosso conhecimento, né, pode ser um relato forte, pode ser um relato que pessoalmente mexa com a gente, mas isso não pode interferir no trato com as pessoas, isso não pode fazer com que a gente falte com respeito com aquela pessoa ou até mesmo vamos colocar que você conheça, né, seja um órgão menor e você já conheça quem está envolvido, né, e o seu juízo prévio acerca daquela pessoa ele não pode ser um fator de influência nessa condução, né, nós não podemos tratar essas pessoas com discriminação, com preconceito, isso também é um elemento importante nesse processo. e a competência e capacitação. Isso aqui é uma forma, né, é sempre buscar conhecimento, sempre buscar ter contato com os normativos do CONSET, para que vocês tenham sempre, sejam sempre munidos, né, daquilo que é mais recente, para que vocês tenham segurança nessa condução. E se for o caso, que vocês solicitem um apoio, né, daquela pessoa que possa dar essa segurança, que possa opinar de uma forma mais técnica com relação ao que ele está lidando. E isso acontece, né, no CONSET, a gente já teve que lidar com situações, por exemplo, que envolviam o ponto digital, né, nuances, às vezes, que estavam além daquela experiência visual que nós temos ali no portal, né, que diz respeito a acesso, enfim, outros tipos de coisa que a gente não tinha propriedade para falar sobre aqui, então, a gente pediu o auxílio do órgão central da CECLAG para ajudar a gente. Eu gosto de dar o exemplo também do pessoal do meio ambiente, né, são situações super complexas, né, então, se a gente tem um assunto no âmbito central, é interessante a gente pedir ajuda para eles, a saúde também, tem processos muito específicos e a gente também pede essa ajuda, então, tem esses dois pontos, né, para que vocês consigam de fato ter uma decisão que seja sólida, né, e por último, e esse eu até negritei porque eu considero que ele é o mais importante, assim, é manter esse distanciamento daquilo que está sendo analisado, daquilo que está sendo apurado e manter uma postura cética, né, o que que é isso? A gente realmente não se deixar levar por aquilo que aparenta ser, nós temos que conduzir os trabalhos quando a gente tem de fato elementos de materialidade, elementos de autoria e situações concretas que permitam a gente concluir que aquilo de fato aconteceu, que foi aquela pessoa que tomou aquela atitude e que aquilo trouxe alguma repercussão relevante para a ética pública, né, ele coloca ali que aquilo que vocês colocarem no papel, ele tem que estar, ele tem que se sustentar diante de argumentos contrários, né, tem que ser robusto o suficiente para não admitir que uma pessoa coloque aquilo por terra, né, então, acho que era muito importante essa adoção dessas cautelas todas, né, e além disso, e aí falando sobre a peça técnica em si, né, a gente tem que essa peça, ela tem que ser clara, né, tem que ser objetiva, tem que, nós temos que ter aqueles elementos de redação que a gente traz lá da escola, tem que ser coeso, tem que ser coerente, a conclusão, ela tem que fazer sentido com aquilo que foi exposto na peça, a linguagem tem que ser simples e de forma que as pessoas entendam, né, nós temos hoje um movimento muito grande com relação a essa questão da linguagem simples, eu que sou do direito, né, o tempo todo eu tento me desconstruir pra me afastar do juridiquês, pra tentar ser mais didático naquilo que a gente escreve, né, porque em última instância essas decisões elas vão ter, elas vão ter publicidade, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, então as pessoas tem que saber, tem que entender, aquilo tem que estar bem didático, né, essas decisões elas têm que ser tempestivas, vocês vão ver, por exemplo, no caso do conflito de interesses, e aí até, esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas ela trouxe as consultas que envolvem eventos, cara, se é uma consulta que envolve eventos, se essa consulta ela é antes do evento acontecer, a decisão ela tem que ser o mais rápido possível, pra aquela pessoa ter segurança pra aceitar ou não aquele convite, costuma chegar pro CONSET situações de propostas de emprego, né, nós temos situações de conflito de interesse após o cargo, então, aquela pessoa tacar aquela proposta na mesa, nós temos que ser ágeis nesse retorno pra que aquela pessoa não perca aquela oportunidade, porque às vezes ela tá saindo do estado e ela precisa daquela oferta de emprego, então tem que ser tempestivo, ainda que eu entendo, né, que vocês, a maioria aí, divide o posto de membro da comissão com as atribuições do cargo, mas em situações mais específicas, nós temos que tentar dar esse retorno o mais rápido possível, né, e a gente tem que ser conciso, né, acho que faz parte, né, complementa a ideia da clareza ali, a gente tentar ser bem objetivo com relação a isso, não tem que ser prolíxto, né, fazer um livro ali na decisão, é realmente trazer os aspectos mais relevantes em relação ao fato, né, não ficar floreando demais e ser objetivo com relação a isso. E aí, os outros dois pontos, esse eu até trouxe uma definiçãozinha, é, que a convicção, que pega um pouco daquela parte do ceticismo, como é que a gente vai, é, ser cético e ter um julgamento profissional, quando a gente traz evidências, quando a gente traz é, constatações que sejam bem robustas, né, e é dessa forma que a gente, que a gente faz com que qualquer pessoa que leia aquilo, ela chegue às mesmas convicções que a gente, né, então, vocês têm que estar bem embasados para dar essas decisões, né, seja em qual ponto for, como eu comentei lá desde o início, para vocês inadmitirem uma denúncia, vocês têm que pegar lá, resgatar os pontos do juiz de admissibilidade e colocar, olha, você não, você não abordou esse ponto por causa disso e disso, você faltou com essa parte, é por isso que a gente não está admitindo, né, então, tem que ter essa convicção, e tem que ser confiável, né, as fontes de informações que vocês vão utilizar tem que ser confiável, igual eu coloquei a questão do terceiro, pô, vamos colocar aqui o terceiro que o denunciante, ele citou, é amigão dele e você, às vezes, vocês vão concluir ao longo da apuração que aquilo, aquela denúncia, na verdade, é uma retaliação, é uma coisa de vingança, aquele fato, aquela situação não aconteceu, ele só quer dar uma resposta para aquela pessoa, então, vocês têm que se embasar em fontes confiáveis, e aí, não sei se vocês sentiram falta de algum ponto aí, que eu não trouxe, mas que quando a gente fala de decisões administrativas, é a primeira coisa que a gente sabe, quando a gente entra para o Estado, a maioria acredita que seja efetivo, ou foi admitido em concurso está contratado mais que o concurso, a gente estuda que as decisões elas têm que ser o quê? Não vai dar, como a nossa interação online aqui, fica difícil para vocês responder de pronto, mas esse conjunto todo aqui, o que ele forma? Ele forma o que a gente conhece como motivação, que a gente tem essa norma básica, essa norma mestra que a gente tem, que todas as decisões elas têm que ser fundamentadas e têm que ser motivadas, então esse conjunto todo ele vai formar a motivação das decisões, beleza? E aí a gente entra então para as decisões propriamente ditas, e eu separei em dois grupos que são na parte das consultas, e aí inevitavelmente eu trouxe aquelas mais relacionadas aos conflitos de interesse, que vão ser a grande massa que vocês vão tratar daqui para frente, principalmente depois que o SPC for mais divulgado, e aí nessas consultas a gente destacou dois tipos de decisões que vão ser impossíveis, na verdade três tipos, só que um ele se subdivide em dois, e a primeira vai ser uma decisão parcial, essa decisão parcial vai ser quando aquele caso que chegou para vocês, vocês não conseguiram formar o juízo de confecção por completo, falta alguma informação, e aí para que vocês consigam finalizar esse processo, vocês vão devolver isso para o consulente, indicando, olha, é necessário que você me traga tal informação, tal informação, vamos colocar que seja uma proposta de emprego, e o cara, ele só relatou ali, olha, recebi a oferta assim, assim, assado, olha, eu preciso que você me traga aqui formalmente quais são os termos, eu preciso que você me traga o ramo de atuação dessa empresa que você vai trabalhar, será que isso vai interferir de alguma forma naquela atividade que você exercia, essa empresa ela tinha relação com o Estado, então são vários pontos que vão ser levantados, se vocês não têm essas informações de forma suficiente, vocês vão dar essa decisão parcial e vão pedir esse complemento, aí beleza, houve o complemento ou aquilo chegou de forma suficiente, então nós vamos ter as decisões que são conclusivas e essa decisão conclusiva ou ela vai reconhecer que o conflito ele existe ou ele vai ou vocês vão indicar que está tudo bem, né, que aquela situação ela pode acontecer, mas isso não exime ou vamos colocar assim, isso essa decisão, o fato dela ser conclusiva, isso não obsta que vocês coloquem algum tipo de recomendação, por isso que eu coloquei essa parte no final ali, o reconhecimento do conflito, por exemplo, ele pode ser de uma forma onde não tenha como esse conflito ele ser exaurido, não tem, aquelas atividades são incompatíveis, vamos colocar por exemplo que aquela pessoa ela queira exercer uma atribuição à parte do cargo que ela tem na administração pública, ela quer fazer ela quer ter uma outra atividade concomitante, mas vamos supor que essa pessoa pela natureza do cargo dela, a dedicação dela tem que ser exclusiva, então, ou seja, não tem, não tem como ela seguir com esses dois vínculos, por outro lado, nesse caso, por exemplo, da questão da oferta de emprego, a pessoa ela está saindo do serviço público e ela está atuando, ela vai atuar em uma empresa que ela é nacional, então, ela tem atuação em diversas áreas, ela atua na mesma área que aquela pessoa, vamos colocar aqui o meio ambiente, vamos colocar que seja, por exemplo, uma situação de licenciamento ambiental, e aí aquela pessoa, ela atuava na área de licenciamento ambiental e ela vai trabalhar numa empresa que trate disso também, aliás, não que trate disso, mas que tem essa necessidade, mas a nível nacional, então, por exemplo, a comissão, ela pode recomendar que aquela pessoa, ela pode assumir imediatamente aquele posto, mas ela tem que se afastar daquelas relações que aquela empresa, ela mantenha com o Estado, então, é uma forma de proteger o interesse público-estadual, mas a gente equilibra com a necessidade da pessoa, a necessidade de trabalho, de manter uma vida digna, receber pelo trabalho e tal, e seguir a vida dela, então, a gente tenta equilibrar aqueles interesses, e da mesma forma, a gente pode entender pela ausência do conflito, mas, se houver alguma necessidade, vocês podem colocar fora, não tem conflito, mas você pode evitar que essa ausência se torne um potencial conflito, se você tiver essa cautela aqui, então, a recomendação, ela tem esse poré de, às vezes, reforçar e complementar aquilo que vai ser o objeto principal da decisão, ela vai dar uma segurança maior, tanto para vocês, quanto para a pessoa que está seguindo, e aí, no caso das denúncias, nós temos aqui, e essas decisões na fase da denúncia, elas vão acontecer em alguns momentos também, vocês vão proferir algumas decisões ao longo de um recebimento de uma denúncia, a gente vai ver isso aqui, com mais detalhes agora, e o primeiro tipo de decisão com relação às denúncias, seria a decisão de arquivamento, e esse arquivamento, ele pode dar por diversas formas, e em regra, ele vai acontecer após a averiguação preliminar, é aquilo que eu comentei, que eu comentei no início, tem alguns momentos, então, quando vocês recebem a denúncia, a primeira coisa que vocês vão fazer é o juízo de admissibilidade, se aquela denúncia, ela não tem elementos suficientes, nem para ela ser recebida ali, então, vocês já vão arquivar de pronto, olha, não tem como a gente seguir, beleza, mas em regra, vocês vão ter esses elementos aí, e vai ser feita a averiguação preliminar, e depois de concluir a averiguação preliminar, que ela vai acontecer por meio de um relatório, que vai ser feito ali, também via de regra, por uma pessoa, por um relator que vai ser designado pelo presidente, e isso depois vai ser exposto para os demais membros da comissão, e a comissão em conjunto vai chegar a essa conclusão, se existem, se vocês vão seguir, se aquilo vai virar um processo ético, ou se vocês vão arquivar ali em diante, e aí os caminhos possíveis, eu tentei trazer todos aqui, mas no caso concreto talvez a gente possa ainda ter alguma outra situação, o primeiro caso de arquivamento seria por prescrição, prescrição, deixa eu tomar uma água aqui para molhar a palavra, pelo código de ética, nós temos que o processo ético, as denúncias éticas, elas vão prescrever num prazo de dois anos, e a gente tem uma regra que é um pouquinho diferente dos processos administrativos em geral, e aqui, esses dois anos, eles vão contar da ocorrência do fato, né, nos processos em geral, ele vai acontecer vezes do recebimento da denúncia, então, isso é muito importante para vocês observarem com relação a isso, e em momento pós-pandemia, também, é interessante que vocês observem isso com alguma ressalva, porque durante a pandemia, nós tivemos alguns decretos, não sei se alguém se lembra aí, que eles suspenderam os prazos durante a pandemia, então, a gente teve um elastecimento desses dois anos, com o tempo, isso vai se perdendo, mas talvez a gente ainda tenha algum caso que, ainda que ele tenha ocorrido há mais de dois anos, talvez, em virtude desses decretos de suspensão, ele ainda pode ser analisado pela comissão, e, além disso, uma outra especificidade que nós temos nos procedimentos éticos, é a questão da prescrição intercorrente, via de regra, e aí, nos processos em geral, a prescrição intercorrente, ela acontece quando a parte interessada, aquela pessoa que seria titular daquele direito que está sendo pretendido, ela fica inerte, seria o autor da ação, ele fica inerte, e, em virtude dessa inércia, começa a correr uma prescrição, e, a depender do prazo, isso pode acarretar a extinção do processo, a extinção da pretensão punitiva do Estado, em virtude desse prazo, só que, no processo ético, isso é um pouquinho diferente, como, via de regra, a pessoa que denuncia, ela não é parte do processo, nós temos que o titular da ação aí, acaba sendo o próprio Estado, então, a norma, ela tentou, talvez assim, não punir o Estado, então, como, talvez o raciocínio foi o seguinte, assim como os prazos que correm para o Estado, eles são prazos impróprios, a prescrição intercorrente, para o titular da ação aqui, também não faria sentido, eu punir o Estado, talvez, pela, essa inércia que ele possa ter, a gente sabe das peculiaridades que acontecem, sobretudo, na condução das comissões de ética, então, a gente tem essa, essa norma que fala que não há prescrição intercorrente com relação aos processos éticos, e, essa norma, ela até é questionada hoje, pela AGE, mas, até que se prova o contrário, ela está vigente, então, isso acaba sendo uma segurança para a comissão, mas, também, a gente não, a gente não recomenda que isso demore demais, né, para que não tenha chance de questionar isso, né, a gente também não pode pensar que essa prevenção do Estado, ela vai ser a de eterno, né, então, como eu coloquei lá nos requisitos das decisões, a tempestividade, vocês têm que se orientar por isso, tá, eu só quis dar uma pegada geral sobre a questão da prescrição, porque é uma coisa que pode estar presente, como até mesmo um argumento de defesa, tá, outra possibilidade de arquivamento é a insuficiência de provas, né, se vocês identificarem que não tem provas suficientes, vocês vão demonstrar isso nas decisões, né, na decisão, e vão promover o arquivamento, o outro ponto é a ausência de autoria, se durante a apuração vocês verificarem que, olha, essa pessoa não foi ela que cometeu esse fato, ou até mesmo já chegou pra gente que citava um nome lá e a gente não conseguia identificar aquela pessoa, às vezes trazia só o primeiro nome e era um órgão com muita gente, a gente não conseguia identificar, ele não trouxe o cargo e a gente não consegue chegar nessa pessoa, então, como é que eu vou indicar quem que fez, né, a atividade de conduta, né, às vezes aquela pessoa ela 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 registra, né, aquela indignação, né, que vai tomar a forma de denúncia, mas talvez aquilo não se enquadre como uma transgressão ética, talvez é mais uma percepção pessoal dela do que propriamente uma conduta reprovável, então isso também deve ser analisado e se vocês identificarem que não faz sentido, né, vocês também podem arquivar por isso, né, e novamente, né, esse arquivamento, ele também não obsta que vocês deem uma recomendação para aquela pessoa que foi denunciada, e aí um outro exemplo que eu trago com relação a isso foi uma situação que chegou do CONSET que envolvia postagem em redes sociais, né, então, havia, foi uma uma publicidade indevida, né, digamos assim, mas aquilo estava prescrito, já estava, já, o fato tinha ocorrido há mais de dois anos, mesmo analisando esses pontos que eu coloquei dos decretos que interromperam os prazos, que suspenderam os prazos, que é diferente, a gente analisou e viu que aquilo estava prescrito, então não tinha como a gente punir aquela pessoa, né, não tinha como a gente seguir adiante daquele processo ético, no entanto, os conselheiros entenderam que valia a pena sim, né, aquele denunciado ele teve conhecimento daquela, daquela denúncia e o CONCET recomendou que não, não, não aconteçam situações parecidas, né, então o fato de vocês arquivarem, isso não opção que vocês façam algum tipo de recomendação, tá bom? E aí, seguindo, né, ou seja, não foi o caso de arquivamento, então, vencemos a verificação preliminar, não arquivamos, então vai ser necessário que o processo ético, ele seja aberto. E aí, aqui, daria pra gente falar um outro dialogando, mas vou tentar passar de uma forma mais enxuta com os pontos principais do processo ético, lembrando que hoje, a matéria de processo ético, ela tem pouquíssima regulamentação nos nossos instrumentos próprios, né, nós temos mais precisamente um artigo que fala sobre todo o fluxo, e tá até em análise no CONCET o manual de processos éticos, mas até que esse manual ele seja aprovado, nós vamos seguir com esse fluxo padrão e permitindo, como eu falei lá no início, né, alguma adaptação ali, alguma coisa que seja cabível diante do caso concreto, a gente pode se valer da lei do processo administrativo estadual, né, que ele vai regular o gênero dos processos administrativos, aqui a gente tá falando de uma espécie, ou até mesmo, em última instância, até mesmo processo civil, como eu coloquei lá, a gente tem essa possibilidade que ela consta no próprio código de processo civil, que ele pode, a gente pode se socorrer a ele de uma forma supletiva. Então, beleza. A primeira coisa que a gente tem aí é que a gente vai conduzir esse processo pelo SEI, desde 2017, esse tem sido o caminho prioritário, né, que deve ser admitido pelo Estado, não só no trâmite das informações, como no registro e arquivamento dessas informações, né, existe um decreto que fala sobre isso, que me falhou agora o número de cabeça, mas se vocês quiserem depois eu trago pra vocês. Então, beleza, a gente tem a denúncia, essa denúncia vai ser registrada num processo SEI, e como a gente colocou lá no início, nós temos essa ferramenta do SEI sigiloso, que vocês podem colocar lá, né, que dessa forma vocês vão conseguir comunicar diretamente com a pessoa, né, o SEI sigiloso, ele não vai pra unidade da pessoa, mas ela vai pro CPF da pessoa, então isso é uma segurança a mais pra ela, né, isso diminui a exposição daquela pessoa durante esse processo, e então, via de regra, esse processo deve ser conduzido pelo SEI, tá bom? e então vocês vão fazer aquele conhecimento, né, vocês conheceram daquela denúncia, vão fazer aquele registro no SEI, dos atos, né, vão fazer essa nova análise do fato, vão notificar o denunciado pra que ele possa responder de uma forma preliminar com relação àquela acusação, e vocês vão fazer, devem, né, devem fazer diligências e produzir essas provas, lá no início eu falei que a averiguação preliminar não está sujeita ao contaditório, né, o que não acontece no processo ético, então, às vezes, aquelas, aquelas, aquelas manifestações, aquele, aquele rol de documentos que vocês tiveram conhecimento na fase de averiguação preliminar, vocês devem agora confirmar esses, esses documentos na fase de instrução do processo, ou seja, vocês devem submeter isso ao contaditório, devem submeter isso à ciência do denunciado para que ele possa rebater aquilo que foi colocado em desfavor dele, né, e até mesmo o denunciante também pode participar dessa, dessa parte, né, se vocês entenderem que tem alguma coisa, de alguma forma que ele pode contribuir, não que vocês, não que ele vá participar ativamente como parte, né, eu comentei sobre isso, que ele não, ele não é uma parte do processo, mas, eventualmente, ele pode contribuir com alguma, com alguma, outro, um esclarecimento adicional, alguma outra prova, e, feitas essas provas, condensadas todas essas diligências, vai ser aberto um novo prazo para o denunciado para que ele se manifeste com relação a isso, e aí, seguindo esse fluxo, é, a instrução vai ser encerrada, e abre-se uma nova possibilidade para o, para o denunciado, ele expor as razões finais de defesa dele, e aí, concluída essa parte, vai ser, aqui, eu trouxe, gente, exatamente a ordem que está no artigo, tá, mas, na prática, a gente vê que tem alguns detalhes adicionais, né, porque, entre essa fase de encerrada da instrução, e aí, ele já fala aqui sobre a síntese de ocorrência, a gente pode destacar, por exemplo, que vai ser feito um relatório final, né, assim como na averiguação preliminar, a gente teve um relatório, aqui também a gente vai ter um relatório, condensando isso tudo, levando, levando em consideração ali as razões da defesa, esse relatório, ele vai ser levado, a apreciação dos membros da comissão como um todo, e a comissão vai opinar em relação àquilo, de fato que, aquela, aquele voto, né, aquele relatório do relator, ele vai ser apreciado, e aquelas pessoas, né, que eventualmente discordem daquela conclusão, eles devem fazê-lo de forma motivada, né, e por escrito, para que a gente tenha um documento final, né, ou seja, esse, essa decisão, ela pode ser unânime, ou ela pode ser dividida, né, então se ela for dividida, se houver um voto contrário, isso deve constar também na APTA, beleza, então vencido a essa parte, caso seja reconhecido, né, a procedência da denúncia, vai ser feita a síntese da ocorrência ética, a gente vai ler um pouquinho mais sobre isso, é, vai ter esse julgamento, e o denunciado vai ser notificado da decisão. Com relação a essa notificação, ele vai ter algumas possibilidades, nós também vamos falar um pouquinho mais à frente, mas é a reconsideração ou recurso, e vencido o recurso, caso ele seja improcedente, né, o recurso, ele não, não prospere, vai haver a comunicação para o superior, hierárquico, e a comissão de ética, isso também a gente vai falar um pouquinho mais, que tem mais algumas coisas além disso, e aí no final a gente vai arquivar, beleza, então, passando esse fluxo geral, essa visão geral do processo ético, a gente parte então para listar aqui essas possibilidades diante da procedência da denúncia. A procedência da denúncia, ela vai acarretar ou a advertência ou a assessora, né, e até, pessoal, estou vendo aqui, né, a gente vai fazendo e vai pensando aqui também, no final, caso concluído, isso tudo, e se chegue à conclusão também que não foi procedência à denúncia, aí a gente volta para aquelas possibilidades do arquivamento, né, vão ser as mesmas possibilidades, vai ser arquivado ou por prescrição ou por aptificidade da conduta, né, vão valer aqueles mesmos tipos lá, né, eu acho que não valia a pena a gente repetir aqui para não ficar redundante, né, por isso que a gente está, por isso que está mais separado aqui, mas então a gente tem essas duas possibilidades de advertência e censura e os normativos éticos, eles não trazem a definição do que seria uma advertência do que seria uma censura, e então eu trouxe aqui tudo que a gente tem a respeito para a gente ter uma visão daquilo que que é, né, aos olhos das deliberações e aos olhos do código de ética, né, então ele fala sobre essas possibilidades e tal, e aí eu achei importante frisar essa questão aqui do parágrafo único do artigo 38 do código, até esqueci de citar aqui embaixo o código, que ele fala que mais de uma advertência durante o mesmo período avaliativo, ele pode se converter em uma censura, e essa censura ela é considerada uma violação grave, então guardem essa parte da violação grave que a gente vai trazer de volta esse ponto ali na frente, então daqui a gente já entende que a advertência é algo que é menos grave e que a censura é algo mais grave, e um outro ponto que às vezes surge esse questionamento para a gente é com relação ao momento de repercussão dessas sanções, né? E aí, no parágrafo único, nossa gente, me desculpa aí, faltou a referência desse artigo, Jonathan, se você souber e por favor lembrar, eu até tenho na minha anotação aqui a referência da deliberação que fala sobre isso, se puder jogar no chat com o pessoal aí, e a sanção, você se lembra de cabeça, Jonathan? Sobre qual, Daniel, o artigo? É esse parágrafo primeiro aqui, que eu trouxe só o parágrafo primeiro, quando ele fala sobre o período de repercussão da advertência ou da censura. Ah, eu lembro que o artigo... Está numa deliberação para achar ela aqui. Eu estou aqui, quando acaba, quando abrir para a pergunta, eu resgato a minha anotação aqui, e a gente compreende. Mas aí ele fala que aquele registro ele vai valer só para o período avaliativo em que ocorreu aquela aplicação. Por quê? Isso até eu coloquei um pouco de uma forma mais detalhada nas consequências, mas já adiantando, porque essa advertência ela pode repercutir no processo de avaliação de desempenho daquela pessoa. mas aí a gente pergunta, tá, mas por quanto tempo? Por quanto tempo essa avaliação ela pode repercutir? E aí esse parágrafo ele traz para a gente, não, se ele foi se ele foi apenado no período de 2023, ele vai valer para o período avaliativo de 2023. Então, isso não é ad eterno também, ele tem um limite temporal restrito. E aí, vendo um pouco mais sobre o que são essa advertência censura e tal, como é que a gente vai mensurar isso? E na prática é bem difícil, né, o código e as deliberações eles não trouxeram limites objetivos para a gente. Ah, não, até isso é a advertência, até isso é a censura. Não, ele só traz para a gente o quê? Que isso vai variar de acordo com a gravidade da conduta, né, então vai ser muito um juízo diante do caso concreto, né, vamos colocar aí pensando numa numa hipótese, por exemplo, de conflito de interesse e uma das hipóteses lá é fazer uso de informação privilegiada. Vamos colocar aqui uma pessoa lá da CEMIG, ela soltou lá quando que vai acontecer, vou dar um exemplo bem esdrúxido aqui, tá, pessoal? Ele antecipou lá quando que ia acontecer a iluminação de Natal, né, a CEMIG, ela é uma parceira da Prefeitura de BH aqui no município de Belo Horizonte, então ele foi lá e deu esse spoiler aí, pô, tá bom, ele falou quando não deveria, mas é uma conduta assim tão grave? Tá, não vai ter uma repercussão direta ali, mas vamos supor que essa mesma pessoa acabou antecipando que a CEMIG, ela vai fazer um processo de alienação de um ativo, ativo, né, ela vai vender uma das subsidiárias, então, assim, ainda que isso possa talvez não ter uma repercussão direta, né, talvez naquele momento que foi falado, isso pode trazer repercussões na imprensa, coisas que sejam negativas para a CEMIG, então, ou seja, isso é de fato uma coisa mais grave, tá, então, por exemplo, né, eu tô dando um exemplo esdrúxido aqui, mas só para a gente ver um pouco dessa gradação aí e como a gente às vezes tem que olhar como ponto de fundo essa lesão ao interesse público que isso pode ser um norte para a gente na hora da gente definir se a gente vai dar advertência ou a censura, né, e aí o artigo 4 também da devidação 05 fala isso, ó, nos casos de menor gravidade de advertência nos casos de maior gravidade de censura ou censura no caso de reincidência da advertência, né. Beleza. E aí a gente chega na reconsideração, que, ou seja, vencida a procedência da denúncia, aquela pessoa, ela interpôs um recurso de reconsideração. Essa decisão, ela vai ser da comissão de ética, né, porque ela fala que ela vai ser feita pela instância responsável pela abertura do processo ético, então não é uma decisão do CONCET, é uma decisão da própria comissão. E aí com relação a isso, pessoal, um ponto também, que isso não está, eu não deixei expresso aí dentro das explicações, mas não, não acho que eu vou falar isso um pouquinho mais nas comunicações, deixa um pouco mais para frente. Mas então, a reconsideração é isso, vai ser a própria comissão, ela vai, talvez, reavaliar algum ponto ali que o denunciado, ele levantar, e se caso não houver essa reconsideração, aí sim essa pessoa entra com recurso, isso vai para o CONCET. Beleza, e quais são as consequências dessas, dessa decisão de reconhecimento, né, da, de procedência da denúncia? Aí, a gente tem como uma das consequências, fora a consequência da pessoa, né, aqui, eu não vou entrar tanto no mérito da, nesse momento da pessoa, mas sim um ato da comissão, a comissão, ela vai ter que fazer algumas comunicações, vocês vão ver que são, nos normativos do código, nós temos várias, ah, e eu lembrei de uma outra coisa aqui, da nossa pausa, já que a gente entrou no item 3, que é a nossa parte final, vou dar outra pausa aí, para a gente abrir de novo a pergunta, se não houver, ou quando a gente terminar, a gente parte para essa parte final das comunicações, beleza? Então, pessoal, aí, Jonathan, Matheus, tem alguma coisa aí? Daniel, até que tem, tem umas perguntas aqui, mas eu estou achando melhor, talvez, você seguir aí, para a gente fazer ao final, tá? Tá bom. Tá bom? Que aí a gente, a gente já faz uma tacada só. Tá bom, sem problema. Beleza? E como é que está o tempo aí, Jonathan? Estou meio perdido aí. 11h25 agora. Tá, não, beleza. Tá bom. Então, tá bom. Chegamos nas comunicações, então, que vai ser esse ato posterior ao reconhecimento da denúncia. Beleza. E aí, a primeira pessoa que a gente vai comunicar é o denunciante. ainda que ele não seja parte do processo, nós temos que... Projeto de idade, como um sábio, tudo para economizar. Esqueci o que querendo meu bolo. Pessoal, aí eu vou seguir aqui. Pode seguir, Daniel. Quem puder aí, fecha os microfones, por favor. Então, o denunciante, ainda que ele não seja parte do processo, nós temos que dar uma satisfação, né? Ou seja, ele fez uma provocação para o Estado e aí a gente tem que deixá-lo ciente de qual foi o desfecho daquela situação, né? Ainda que o denunciante, assim, ele não pode recorrer da... da... da decisão, né? Vamos colocar que aquilo foi ativado. Você vai comunicar ao denunciante. Ele não precisa ter acesso a todo o processo, mas uma citação daquilo... do teor da decisão, ele deve ter ciência para ele entender qual que foi o desfecho e por que que teve aquele desfecho. E via de regra, como a gente colocou que a OGE é o caminho oficial, essa comunicação ela vai acontecer para a OGE e a OGE vai comunicar a pessoa, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, por óbvio, o próprio denunciado, né? A gente vai passar para ele ali a síntese de ocorrência ética, né? a decisão e o restante do processo ele já teve acesso, né? Ao longo do processo ético ele teve acesso ali a todas as provas e tal. Então, agora a gente comunica para ele o resultado, né? O superior hierárquico daquela pessoa. E aí que a gente começa a ter o ponto. Vou colocar até aqui os dois de uma vez, porque coloca tanto o superior hierárquico quanto o superior hierárquico quanto o dirigente máximo. assim. E aí, tanto o código quanto as deliberações do CONCET, eles nos dizem que a gente vai comunicar esses superiores do órgão que aquela pessoa está em exercício, tá? A gente tem, é muito comum no Estado a questão da seção das pessoas, né? E aí, só que não faz muito sentido se eu, por exemplo, eu não sou da CGE, eu sou um servidor de origem da Sejust, Mas se a gente pensar, se eu estou em exercício na CGE, as situações que aconteceram, eventualmente, ah, se eu fui denunciado, elas vão estar dentro da realidade da CGE. Não faz sentido que a Sejust, ela, ela, ela apure, ela que vai me apenar, né? Então, isso vai acontecer naquela realidade, no órgão onde aquela pessoa está em exercício. E da mesma forma, o meu superior, o meu superior hierárquico hoje, ele é, ele está dentro da CGE também, né? Então, a gente vai comunicar para aquelas pessoas onde a pessoa está em exercício, tá? Mas aí, tem um asterisco aí que a gente vai ver logo adiante. E aí, também, o RH e a Comissão de Avaliação de Desempenho. E aí, a gente segue nessa mesma linha, né? Ainda que seja cedido, vai ser aquela pessoa, vai ser do órgão onde ele está em exercício. Eu vou ser avaliado pelo meu desempenho no órgão onde eu estou em exercício. E aí, eu coloquei esses dois pontos aí porque a gente tem as duas denominações, né? Então, talvez naquele órgão não tenha comissão, mas então você vai comunicar para o RH. No órgão que tiver, você comunica diretamente para a comissão. E aí, lembrando, pessoal, que existe essa comunicação, mas vocês não vão passar toda a documentação, né? todo esse bojo do processo, ele vai ficar arquivado na comissão de ética, tá? Vocês vão comunicar para essas pessoas a síntese de ocorrência ética, né? Que ele traz um resumo do caso e aí, é isso, né? Aquelas pessoas, o RH, ele não tem essa necessidade de ter todo o escopo do processo, apenas a síntese de ocorrência ética. E vocês vão comunicar também o CONCET, né? O CONCET também como órgão central, vocês vão comunicar o CONCET com essa síntese de ocorrência ética para fins de arquivo do CONCET também. E aí, eu coloquei aqui a comissão de ética de origem do servidor cedido. Por que isso? Vamos colocar que, beleza, aquela situação lá, teve um desfecho, né? Onde aquela pessoa acabou não ficando naquele órgão, ou, às vezes, ao longo daquele período avaliativo, aquela pessoa retornou para o processo, para o órgão de origem, aquilo tem que ser enviado, então, para a comissão de ética do órgão de origem, né? Ainda que seja só para fim de arquivo, mas também tem que ter essa comunicação. Isso não vai ser uma coisa automática, mas vai depender do caso concreto. E aí, eu coloquei também essa publicidade interna. Isso, na prática, a gente vê que é difícil acontecer, mas, a gente tem uma deliberação do CONCET que fala que a comissão deve afixar em local visível, vamos colocar assim, o resumo do fato, mas aí sem expor a identidade da pessoa. A gente vai colocar ali que aconteceu aquele fato que a comissão apurou e que houve um reconhecimento, que, no entender dessa deliberação, isso seria um instrumento para fomento de conduta ética. Isso é uma coisa que existe também nas deliberações. E, além disso, a publicidade externa, que, assim como isso também é uma premissa básica dos atos administrativos, e tudo que a gente está falando aqui são atos administrativos, e está dentro dos princípios do famoso limpe, a publicidade. Então, ainda que no início a gente tenha que preservar a identidade dessa pessoa, se eventualmente isso chegou até o final, esse resultado deve ser publicado no diário oficial. Aí vocês não vão entrar nas minúcias do que aconteceu, mas apenas indicar que houve resultado. Olha, o Joãozinho foi sancionado com advertência pelo processo ético X. Bom, beleza. Não é necessário muito detalhe com relação a isso. E, eventualmente, isso também não é uma coisa automática, mas pode acontecer, se aquele caso ele foi apurado e a comissão entendeu que, além de um desvio ético, pode ter acontecido outro desvio de outra natureza, a comissão também deve comunicar para o órgão correcional setorial ou para a comissão. E isso, pessoal, não necessariamente tem que ser só ao final do processo. Se lá no início do recebimento da denúncia vocês já identificaram de pronto aquela situação muito grave, vocês já podem dali comunicar a decisão. A decisão não, comunicar a denúncia, tá bom? Beleza. E aí, eu trouxe aqui, como eu disse assim, são vários artigos que eles foram citados, eu tentei colocar aqui aquele que eu entendi, vamos colocar, que sintetizava os principais elementos de comunicação. Então, ele coloca lá no capítulo do artigo 40 do, do, isso aqui é do código de ética também, tá? pessoal, ele fala que após esgotados os recursos, então o que que isso diz pra gente? Qual que é a nossa interpretação disso? É que os recursos, eles têm efeito suspensivo, né? Então, ou seja, houve aquela decisão, a primeira decisão, vamos colocar a decisão originária da comissão, ok, a comissão só vai proceder a essas comunicações depois que o prazo dos recursos estiverem vencidos, e depois a análise dos recursos, tá? Então, tem esses dois momentos, vocês aguardam os recursos, vocês aguardam o prazo dos recursos que eu coloquei até lá no slide anterior, né, que são cinco dias úteis via de regra, e aquele prazo que eu coloquei lá, ele é o prazo que consta na deliberação do CONCET que ela trouxe o regimento interno padrão das comissões, né, mas nós já recebemos propostas, por exemplo, de comissões que previram um prazo maior, e o CONCET entendeu que uma coisa que ela seja benéfica ao denunciado, ela não haveria óbice, então, vamos colocar aqui o prazo mínimo seriam cinco dias úteis, mas pode ter alguma comissão, alguma secretaria que diante de uma especificidade tenha um prazo maior, mas então esse é o primeiro prazo que tem que ser observado, né, beleza, ele não recorreu, tá bom, então vai ter essa comunicação, ele recorreu, a comunicação ela fica sobrestada, a gente segue adiante com os recursos, né, primeiro com a reconsideração, beleza, com o recurso, só depois da decisão do CONCET em última instância, né, e mantida essa decisão que essas outras providências vão ser feitas, né, e aí ele frisa, né, aquele ponto que eu coloquei, né, que vai ser comunicado a chefe imediata e o dirigente máximo, né, ele não fala um ou outro, ele fala os dois, é, aonde aquela pessoa tá em exercício e vai ser enviada a cópia da síntese de ocorrência ética e vai ser feita pela unidade da gestão de pessoas, por quê? E aí ele fala, né, pra questão do processo de avaliação de desempenho, porque pode, né, como a gente viu ali, ter essa repercussão dentro da avaliação de desempenho da pessoa, isso não vai ser determinante, mas isso acaba que vai ser levado em conta ali pelo gestor no momento dele fazer a avaliação, beleza? E é o conselho de ética. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, isso até é um objeto que a gente costuma trazer lá no treinamento introdutório e aí ele traz aquilo que eu falei, ele traz o resumo da ocorrência, traz o parecer da decisão da comissão, os dados da pessoa que foi sancionada, o ciente dele, né, e é isso, né, é só pra ilustrar um pouquinho aí. A outra consequência, e aí já caminhando bem pro nosso final aqui, é, são os impedimentos, na verdade, eu coloquei impedimento, mas é um impedimento só, né, que esse decreto, que é o decreto do ficha suja, decreto estadual, ele coloca as hipóteses de impedimento pra pessoa ser nomeada, quem exerce ou já exerceu alguma função, teve que preencher esse, uma declaração onde ela coloca que ela não se enquadra dentro dessas hipóteses, né, Oi, alguém, alguém quer se manifestar? Beleza. E aí, ela coloca, né, que não vão ser nomeados para funções, cargos e empregos, e aí eu coloquei só, só, o inciso aí que é mais relevante pra gente, ele coloca aqueles que violarem de modo grave o código de conduta ética do estadual. E aí, por que que eu destaquei esse, essa parte aí do de modo grave, né, se vocês lembrarem aí, lá na definição de censura e de advertência, a gente tem que, a advertência, ela não é considerada uma sanção grave, então, a advertência, ela não seria impeditiva, mas, a reincidência na advertência e a censura, sim, esses seriam critérios impeditivos pra aquela pessoa assumisse um posto aí de função de confiança, né, ou de cargo de confiança no Estado. E aí, ele coloca também esse limite temporal, né, porque aí, essa sanção, ela não pode ter efeitos ad eterno, né, e ela coloca que isso vai ter efeito por até cinco anos, né, vai depender do caso aí também, tá bom? Pessoal, então, salvo engano, é isso, concluímos, né, vencemos, chegamos ao final aí de mais um Dialogando, deixando aí o registro do Save the Date aí, o primeiro, a gente não tem, a data aí não tá tão certa, mas o mês a gente já separou, que seria o quarto e último, né, vai ser o episódio, o último episódio da nossa temporada, 2024, do Dialogando, e a gente vai definir o tema, né, a gente teve as sugestões, que vocês mandaram, se tiverem outras, fiquem à vontade pra nos mandar, né, como eu coloquei lá no início, vocês enriquecem demais o trabalho da gente aí com as contribuições de vocês, e o último encontro, né, a data já tá certa, o horário já tá certo, o auditório já tá quase certo, por isso que eu coloquei o auditório da CGU, a princípio, é onde vai acontecer, se houver alguma mudança, a gente avisa de forma testiva pra todos, mas já fica aí os dados pra vocês reservarem, aí a gente conta muito a presença de todos, né, esses eventos online, eles são bons pra gente alcançar mais gente, mas a gente sente falta também desse contato, né, esse contato ao vivo com todos aí, e a gente tem a oportunidade de conversar mais abertamente. Beleza, pessoal, espero que tenha sido proveitoso, né, que vocês tenham saído aí com mais alguns elementos aí pra vocês fazendo esse trabalho e é muito importante, né, pra gente fomentar esse ambiente ético nas instituições aí, instituições éticas, elas são melhores de trabalhar e vocês são diretamente responsáveis por isso, tá bom? É isso, valeu, obrigado, aí só, finalizando mesmo aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, estão aí os nossos canais, tem o nosso e-mail geral, os telefones de contato, né, embora a gente não esteja ainda na cidade de iniciativa, mas a gente tem um desvio que vai chegar pra gente, alguns aí já tem o meu contato, imagino que a maioria tem um contato direto do Jonathan, a gente tá sempre à disposição aí, outras informações complementares, essas deliberações aí, várias que eu citei ao longo da apresentação, elas estão no nosso site, assim como todas outras coisas, suportes, tem perguntas e respostas, tem várias coisas bacanas, lá, a consulta de conflito de interesse pelo SPCI, como a gente já falou brevemente aqui, quem ainda não estiver embasado com relação a isso, quer dizer, vai mais informações, lá no site a gente tem a aba de treinamentos, e aí tem, tem um treinamento que a gente fez do SPCI, e outras consultas ou solicitações diversas, a gente também tem o Fale Conosco, tá bom? É isso, pessoal, valeu, vou botar a palavra pro Jonathan e pra gente abrir pras perguntas, obrigado. Beleza, Daniel. Acho que eu vou deixar aqui a última, que aí se o pessoal, quem não deu tempo de anotar, a gente segue de novo. Show de bola, Daniel, brilhante aí a apresentação, muito obrigado, mais uma vez aí, os esclarecimentos, as informações trazidas aí pro pessoal, espero que tenha sido útil aí pras comissões, já temos algumas dúvidas, a gente foi respondendo no chat, outras achei melhor a gente deixar pra discutir agora, né, com a participação de todos aí. Esse tema aí, gente, assim, a gente viu que realmente despertou muitas dúvidas, né, nos membros da comissão, quando a gente sugeriu, mas a gente trouxe aí esses pontos de atenção pra ajudar nas decisões e nas recomendações de vocês, né, sendo que a recomendação é um tipo de decisão, né, que se toma dentro dos procedimentos éticos, seja as consultas, seja as denúncias e reclamações, né, a gente trouxe aí pontos-chave, mas, assim, são mais pontos exemplificativos, né, e não, de repente, tem coisas aí que a gente talvez não conseguiu, às vezes, pensar, porque a gente trabalha, né, gente, o ponto de vista ético, o ponto de vista moral, é muito na entrelinha, né, das normas, e esse entrelinha normativo, que vai muito dos valores, né, dos princípios que a gente imagina que, aqueles que já são postos, né, obviamente, em termos de normas, constituições, leis e tudo, códigos, vários, enfim, então, são só aquilo que a gente imagina que é fundamental para o exercício da função pública, mas só que isso tem que ser contextualizado, isso depende de cada caso concreto, então, esse entrelinhas que a gente atua, esse ponto de vista ético, esse ponto de vista moral, ele é extremamente abrangente, né, então, a gente colocou situações, exemplos, e considerações que a gente tem como núcleo, assim, algo chave, algo que não deve dissociar das análises, né, para se chegar a uma decisão, para se chegar a alguma recomendação, mas, certamente, tem coisas aí que é o caso concreto que vai guiar vocês, né, mas eu acho que sim, dentro do que a gente imaginou, né, para ajudá-los nas reflexões aí, eu acho que o Daniel trouxe excelentes apontamentos aí para ajudá-los aí nessas análises, né, o outro ponto chave que ele também levantou aí, seja principalmente, principalmente no caso de denúncias, assim, não, e ele falou da questão até do ceticismo, não se deixe levar pelos relatos iniciais, por mais, né, que a gente tenha relatos que a pessoa faz um relato muito emocionado, às vezes, né, e muito, às vezes, bem escritos, às vezes, vai falar de pessoas que vocês já conhecem, na instituição, lembrando que aqui, o membro de comissão de ética é um membro ali da instituição, e aquelas instituições menores, às vezes, nós estamos sabendo quem está envolvido ali, quem é denunciado, quem é denunciante, quando se identifica, né, e às vezes, a gente já tem ali uma ideia como é o perfil de uma pessoa e de outra, mas a gente não pode se contaminar, e se a gente vê que a gente é muito próximo daquelas pessoas, ou se a gente tem já uma, vamos dizer, uma certa algeriza daquela pessoa, não gosta muito daquela pessoa, é melhor se afastar, né, se afasta para deixar, a gente não pode ser contaminado por esse tipo de coisa, então, assim, a gente tem que ser muito curioso quando chegam as coisas, né, de pesquisar, daquela pessoa que às vezes está fazendo uma consulta, lá, recebeu o convite para o evento, mas recebeu de quem? Quem está convidando? Por que convidou? Convidou só você? Não convidou ninguém? Ninguém mais? Enfim, a denúncia, a pessoa deu aquele relato, está acusando alguém, vai ouvir a outra pessoa, não precisa abrir um processo para ouvir a outra pessoa que está sendo acusada, deixa ela dar o ponto de vista dela, aí vocês sentam, discutem, lembrando que vocês são um grupo, então as decisões são colegiadas, então é bom discutir, às vezes a gente tem dúvida, né, porque essas questões, quando o homem já diz, por mais que a gente tem direcionamentos normativos para a atuação da comissão de ética, a atuação é muito voltada para questões principiológicas, né, questões de moralidade e ética, a gente tem dúvida nisso, então às vezes é bom discutir e tal, para se chegar num bom termo para tomar a decisão, até para elaborar alguma recomendação, né, para algum agente, enfim, é só um preâmbulo aí para a gente já iniciar essas perguntas aqui, a gente tem quase, eu tenho 15 minutos aqui para a gente poder conversar, aí a primeira que eu anotei aqui, Daniel, para a gente, que eu separei para a gente conversar, é uma que a pessoa, assim, dentro lá do chat está lá como não tem o teu nome, né, mas está assim, nós da comissão de ética ficamos de mãos atadas na área de segurança, então, presumo que é alguém da área de segurança, na questão de apuração de denúncias, todas são anônimas, em geral, por medo de algum tipo de retaliação, né, principalmente os civis que demonstram esse receio, né, de se identificar, então as denúncias passam a girar na busca do denunciante e não na adaptação do fato. Estamos desanimados, né, verifiquei com alguns colegas, né, isso a pessoa falando, que trabalham em alguns órgãos que também trabalham na segurança pública, né, talvez tenha identificado esse contexto aí. Como devemos fazer para sermos ouvidos? Conseguiu entender aí, Daniel? É, eu até estou pegando para ler de novo aqui com mais calma, quando você lê aí, eu só vou adiantando alguma coisinha, na verdade, né, gente, eu acho que o Daniel falou um pouquinho aí, a denúncia, quando ela chega para uma instância oficial, seja uma comissão de ética, seja outras instâncias, comissões disciplinares e tal, essa denúncia, se ela é plausível e se ela é admitida, ela é uma denúncia que o Estado, como se o Estado se apoderasse daquela denúncia e ele seria, como dizer assim, a grosso modo, ele seria como se fosse um denunciante assim, agora eu quero saber se esse fato realmente é verdade. Aí o Estado que vai, vamos dizer, proteger um bem tutelado, que no nosso caso aqui é a ética pública, né, e ele vai, vamos dizer, empreender esforços para esclarecer aquele fato e se realmente tiver uma pessoa responsável, ele vai dar o tratamento adequado podendo até sancionar aquela pessoa, né, então, o que que quer dizer isso tudo assim, na verdade, então, assim, a gente costuma falar que denunciante nem é parte mais quando se torna um procedimento, a não ser quando ele é uma vítima e tal, porque às vezes você tem denúncia que não tem nada a ver com o que está denunciando, né, o caso, no caso de segurança, o cara fala, ah, não, nós temos, teve determinadas pessoas na área de segurança, estavam numa viatura e ficavam namorando na viatura, foram para, né, casas de show nessa viatura, ele não está, por exemplo, assim, o denunciante, ele não está, não é contra o denunciante, né, o denunciante não é vítima, ele está denunciando um fato, então aquilo ali você esquece o denunciante e tem que concentrar o quê? No fato, né, nas comprovações, nos relatos que o denunciante trouxe para você entender aquele caso, né, sem entender que ele é plausível, né, que ele é admitido à denúncia. Então, o fato é esse, talvez seja uma visão que a pessoa que está perguntando teve aí dessa relação da busca de um denunciante, enfim, aí a gente tem, precisa entender mais esse contexto, por que que as pessoas chegou nisso aí, mas a verdade, o fato é que ali é a ética pública e aquele fato que tem que ser apurado. O denunciante, ele, bom dizer, ele é muito acessório na maioria dos casos, né, e se a pessoa opta por não se identificar, a pessoa também tem que ter ciência que ela tem que fundamentar muito a decisão para o Estado poder atuar, porque é caso contrário, como a pessoa que se diz assediada não quer se identificar, né, aí já é um outro caso, aí o denunciante, ele é uma parte importante naquela questão. Se ele não se identifica, a pessoa vai lá, vai sediar quem? Né, sediar quem? A pessoa não se identifica, aí fica, aí a tendência é arquivar, a tendência, né, aí vai depender do caso concreto. Mas, Daniel, desculpa, que eu me alonguei. Lembrando, assim, né, que as denúncias de assédio, elas não são competência do consédio, né, então, esse é o primeiro ponto. Sim. De conflito, talvez um conflito que a pessoa tem, nem necessariamente assédio. A pessoa conflita, ah, eu fui mal educado com quem? Não estou nem falando do assédio, então, né? A depender do caso, se é uma situação pessoal que envolveu aquela pessoa e ela não se identifica, aí fica fragilizado o prosseguimento da denúncia porque a gente, porque está faltando um elemento fundamental, né? E aí, assim, pensando que esse caminho ele vai ser feito pela OGE, a comissão pode, aí eu li de novo aqui e pensei, há algumas possibilidades com relação a isso, tá, gente? Nos casos que já aconteceram, vamos dizer assim, seria devolver para a OGE e indicar, olha, essa situação ela é pessoal, ela envolve diretamente a pessoa que está denunciando e sem a gente ter essa pessoa, não é possível que o denunciado se defenda, né? E se não é possível que ele se defenda, a gente não tem como conseguir, porque a OGE ela tem, ainda que aquela pessoa não se identifique, ela consegue manter esse contato, né? Ela consegue ter esse tipo de informação. Então, se a pessoa quiser, se ela quiser rever e tal, se ela quiser fazer outros elementos, enfim, ela pode fazer isso via OGE e a OGE vai complementar para vocês. Mas como o Jonathan falou, o denunciante não é parte e, assim, o trabalho de encontrar o denunciante, isso não faz parte do trabalho da comissão, tá? Isso não deve fazer parte. E aí, uma outra coisa, e aí, pensando mais a nível de prevenção, de melhora do trabalho, a comissão, ela pode promover também, às vezes, algum seminário, alguma coisa e tal, explicar sobre essas ferramentas que a gente tem hoje de comunicação, das insatisfações, comunicações das ilegalidades, e aí, nessas comunicações, vocês indicarem esses elementos que são mais relevantes, para que as próximas denúncias que chegarem, elas atendam aquilo que vocês necessitam para seguir. É uma possibilidade também. Eu acho que a pessoa que até colocou, que fez a pergunta, colocou, é da cultura do órgão. Toda denúncia recebida não tem o conteúdo analisado de início, analisam até a forma que a denúncia foi escrita para presumir que foi o servidor X. Pois é, o negócio, talvez assim, se é isso que está acontecendo, bom, a pessoa que está fazendo, tendo essas colocações, eu acredito que não seja da comissão de ética, porque assim, a comissão de ética jamais pode deixar o fato de lado e colocar a identificação do denunciante acima da análise, da situação. Estou presumindo que essa pessoa não seja da comissão de ética. Bom, enfim, o fato é levar, o que eu posso dizer assim, é levar isso para quem toma as decisões, e o que quer dizer assim, para quem, escolhe membros de comissão de ética, eu não estou falando só de denúncias, tem denúncias de comissão de ética, tem denúncias de outras alçadas também, levar isso para as instâncias, para a pessoa refletir e talvez promover uma mudança de cultura, já que ela está falando de uma cultura, e não é do dia para a noite, mas o fato é que isso tem que, você só muda a cultura se realmente isso é uma cultura, porque pode ser também uma impressão, enfim, porque quando se fala em cultura, a gente está falando em nome de um fogo, mas, enfim, eu levar isso para quem decide para tentar promover ações para tentar mudar essa cultura, porque não faz sentido, né, você, aqui eles órgãos, as instâncias de controle, né, enfim, privilegiar identificação de denunciante em detrimento da identificação do fato, né, é isso que é, dessa forma, que imagino que possa ter mudado a cultura. Bom, de qualquer forma, né, quem depois quiser trocar uma ideia, senão nós vamos ficar alongando muito nessa questão aqui, tem outras perguntas, depois quiser trocar uma ideia com a gente lá no conselho e tal, a gente está à disposição, mas acho que é bom a gente já passar para a próxima aqui. Você quer colocar mais alguma coisa, Daniel? Não, não, você tirou as palavras da minha boca, se for da cultura aí, é isso, eu penso da mesma forma. Né? Então vamos lá. Oi? Coloquei no chat aí o decreto de proteção do enunciante também. Ah, perfeito, Matheus. Perfeito, obrigado. A Michele, se for a Michele que eu conheço, é lá da Funed, né? Coloquei uma dúvida, durante a averiguação preliminar, pode ser feita uma audiência de conciliação ou uma reunião com os envolvidos para entender melhor as informações apresentadas? Ou isso só pode ser feito na ocasião da instauração de processo ético. O que delimita o que podemos tratar no momento da averiguação e o que será necessário instaurar mesmo o processo, aliás, e o que será necessário instaurar mesmo o processo para continuar a investigação? A gravidade? Ficamos ainda um pouco confusos com isso e tal. Só para adiantar, assim, a questão da averiguação, da conciliação ou reunião para entender o melhor, ela deve acontecer sobretudo antes da instauração do processo ético. Pode acontecer durante o processo? Sim, mas é muito melhor que ela aconteça antes. Hoje em dia, gente, a gente abre processo só quando os indícios estão muito fortes que aquela situação aconteceu e que há possibilidade de sanção. A gente consegue, a gente tem visto que a maioria dos casos conseguem serem resolvidas em instância, em sede preliminar, numa conversa, num entendimento do ponto de vista, que aí você reflete que tua ação, que recomendação pode dar para aquela pessoa se a maioria dos erros, dos vícios de conduta não são necessariamente por uma fé, foram por um descuido, talvez um dia ruim na pessoa e tal. Ali, a conciliação quando envolve essas divergências interpessoais, ela é muito bem-sucedida quando ela é preendida, sabe? Quando ela ocorre. Então, enfim, pode acontecer a qualquer momento. Lembrando, gente, a comissão recebe um procedimento ou uma denúncia, uma consulta, o tratamento, ela é autônoma para dar o melhor tratamento e para dar o melhor encaminhamento disso e decisão disso. Então, assim, pode ser feito, sim, deve ser feito. Quanto melhor você dá robustez à sua parte preliminar, melhor, que ali você consegue ter soluções mais céleres, mais assertivas, menos traumáticas, que tudo que gera um processo é um pouco mais traumático, mais sério, causa todo um transtorno até psicológico nas pessoas. Então, esse é o último caso. Por isso que eu já falo, esse processo é o último caso. Daniel, pode dar, se você quiser. Exato, então, falou tudo, só acrescentando, assim, quando a gente coloca que na fase da instrução a gente vai ouvir a pessoa, ouvir o denunciado, mas não é proibido ouvir o denunciado antes também, não. No concedimento já aconteceu, às vezes o fato não está bem esclarecido e tal, já aconteceu da gente perguntar também. e a pessoa pega e às vezes com aqueles esclarecimentos a gente já tem a informação que a gente precisava. E como o Jonathan falou, evita que você abra e exponha aquela pessoa e se desgaste. Então, isso pode ser feito antes, sem problema. Licença, gente, Jonathan e Daniel, eu acho que vocês esclareceram, vocês estão me ouvindo bem? Ah, sim. Não, eu acho que vocês esclareceram até mais do que eu perguntei e foi ótimo, porque essa questão de entender assim qual que é esse limite, né? Ah, eu tenho que instaurar um processo para poder avaliar, agora eu já entendi que ele dá para a gente até resolver, porque é isso que eu queria saber na minha próxima pergunta, né? Se às vezes com uma orientação ali, uma recomendação ali, no momento da averiguação preliminar, eu já conseguiria até sanar naquela situação. E, por exemplo, a gente vê muito por aqui, muitas coisas misturadas, assim, as pessoas confundindo essa questão do assédio moral com uma infração ética, sabe? Então, até para delimitar um pouco isso, eu fico pensando que o ideal seria na averiguação preliminar, sabe? De já separar isso, falar, olha, essa parte a gente não trata, aí chamar a... Nós temos aqui internamente a comissão de conciliação, então envolver essa comissão para as pessoas entenderem envolvidas ali, né? E mais uma pergunta complementando aí, no caso, eu posso chamar as partes envolvidas juntas, assim, meio que para tentar essa conciliação, essa conversa, para entender melhor os dois lados? Como é que vocês tratam isso? Ou a gente pode decidir internamente... Ô, Michele, a gente tem outras perguntas aqui, porque nós estamos chegando aqui no final, então eu já tenho umas outras perguntas lá. Então, a gente vai para essas outras perguntas, bom, o fato é, assim, o tempo, quantas pessoas, a hora de chamar, essa é muita condução da comissão de ética, tá? Ok, ok. E depois, se você quiser mais detalhes, aí a gente entra aí, mas é para dar oportunidade aos outros aqui, tá bom? É ótimo, claro. Obrigada, viu, gente? Obrigada. A Elaine, Daniel, perguntou aqui, essa comunicação, aí já é comunicação, talvez, das decisões aí, né? Essa comunicação, a partir do superior hierárquico e demais, ocorre mesmo em caso de arquivamento da denúncia ou de simples advertência? Respondei, Daniel? Tá, sim. Eu acredito que sejam todas, né? Esses detalhes, eu não lembro se tem alguma distinção com relação a isso. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar naquele artigo principal que eu coloquei lá. Ele fala genericamente, ele fala assim, a aplicação da sanção, ele não coloca descumprimento grave, ele não coloca censura, então, qualquer sanção, ela deve ser comunicada. Mas ela perguntou aqui, do arquivamento da denúncia também tem que perguntar, tem que comunicar, né? Comunicar o arquivamento? É. Para o superior? Isso. Nesse caso, como não houve o reconhecimento, se a gente parar, pensa assim, não existe muito sentido. Olha, se vocês entenderam que aquele fato não aconteceu, que aquela denúncia não é procedente, não tem muito sentido você provocar. Olha, teve, mas não é ele. Então, assim, tem, mas acabou. Não. Então, assim, faz sentido se vocês reconheceram que aquela pessoa transgrediu. se foi absorvido, não tem necessidade. E vai muito também no bom senso, né, gente? Se, por exemplo, se o chefe, por exemplo, já está sabendo, chegou a trocar ideia com vocês em relação a essa questão, que depois ele quer, depois ao final aí, está tendo essa denúncia que eu estou sabendo aí e tal, que às vezes as coisas tomam uma proporção que a gente não controla. Aí vocês podem comunicar a ele, assim, mas, assim, só se ele já tiver um conhecimento prévio e tal, uma coisa nesse sentido. Agora, comunicar por comunicar, igual o Daniel falou, o arquivamento, que não foi procedente, não faz sentido, né? Não é uma coisa protocolar, né? Não. Não é. Tem mais alguma aqui. Bom dia. Tem algumas perguntas aqui, né, gente, do assédio. Porque, acho que foi a Fabiana que colocou aqui, as denúncias de assédio precisam ser obrigatoriamente ter identificação do assediado de modo a cumprirmos os ritos previstos no decreto 47.528. Volta aqui para o Daniel falou. Assédio não passa por comissão de ética, viu, gente? Às vezes há essa confusão, né? Por isso que até nos nossos treinamentos a gente fala um pouquinho de assédio justamente para a pessoa entender que aquilo não cabe à comissão de ética. Enfim. Então, a gente não vai nem adentrar muito isso aí. Mas, na verdade, assim, se você não tem quem é assediado e quem assediou, muito possivelmente a denúncia não vai prosseguir. Isso é muito difícil você não ter as identificações das partes no assédio, né? Mas é só isso. Realmente não cabe a gente entrar muito porque não é da alçada de atuação da comissão de ética e do conselho de ética pública. Por isso, inclusive, tem uma comissão de conciliação própria para isso que não é a comissão de ética, né? Pode até ter membros comuns, mas não é protocolar, né? não é isso aí também. Tem mais perguntas? Matheus, tem mais algumas aí? Deixa eu ver aqui se tem. Porque eu parei no... Tem uma pergunta da Pâmela. Ela quer saber se há impedimento de membros eleitos, eu imagino membros da comissão que ela quis dizer, mas se não for, nos corrija aí. Se há impedimento de membros eleitos assumirem cargos públicos em caso de violação grave do Código de Ética? Tem o decreto... Então é isso, se eles podem assumir o cargo, se os membros podem assumir cargos se violarem gravemente o Código de Ética. Tem o decreto do Ficha Limpa, né? O Daniel citou lá, não é, Daniel? É, eu também não entendi que, por exemplo, o decreto, e eu vou tentar ser um pouco mais amplo... O Daniel, só um minutinho, acho que ela... A Pâmela apareceu aí, você quer... Ah, pode falar aí, diga. Bom dia, Daniel. É sobre esse último slide que você apresentou, sobre os impedimentos, né, para... no caso de faltas graves. Eu não... No exemplo que você citou lá no slide, eu não vi lá os eleitos. Por exemplo, aqui eu estou na estatal. Beleza. Aí, ó. Isso, olha lá. Não serão nominados, designados, enfim. E os eleitos, que são o caso dos membros de alta administração, diretores e conselheiros. Haveria algum impedimento também? Porque, por exemplo, ele poderia ter alguma... É... Violar... Ter uma violação grave e ser eleito depois para um cargo desses, entendeu? Esse decreto, ele também engloba esses cargos? Mas eu não entendi. Quando você fala de eleição, eleição... Essa pessoa, ela foi votada... É o eleito, ele não é nome... Na verdade, o artigo primeiro, ele trata os nomeados, designados ou contratados. A gente tem cargos em que as pessoas são eleitas. Pois é, eleição... Aí, por isso que eu estou perguntando assim, para você me esclarecer também. Porque eleição, a gente entende aquelas pessoas que foram eleitas por um processo democrático. Não. Não, então, qual que é essa eleição? Os conselheiros, os membros da alta administração, conselheiros de administração, conselheiros fiscais, eles são eleitos em Assembleia Geral. Eu estou falando aqui das estatais, em que o Estado de Minas figura como acionista controlador. Então, todos são agentes públicos do mesmo jeito, mas eleitos. os diretores das estatais também são membros eleitos pelo Conselho de Administração. Estou te fazendo a pergunta, na eventualidade, de alguma dessas pessoas que são submetidas à eleição, é o processo eleitivo, né? Estiver lá no órgão, talvez ele está lá no órgão e ele acabou sendo eleito para ser diretor ou ser conselheiro, alguma coisa assim, e ele tem alguma falta grave registrada aí dentro dessa periodicidade, seria impedimento também para ele ser eleito? É isso que eu estou te perguntando. Entendi, agora eu entendi. É, eu entendo que sim, porque quando a gente tem no parágrafo primeiro ali, você coloca assim, para o exercício de funções, cargos ou empregos. Então, essas pessoas, possivelmente, elas podem estar exercendo uma função de conselheiro, né? Então, independente do, eu coloco assim, da forma como ela alçou aquele posto, ela não poderia fazer aquele exercício caso ela tivesse essa violação grave. Aí, assim, é o meu entendimento aqui do decreto. A gente nunca, nunca aconteceu com a gente um caso dessa natureza. Aí, eu vou deixar o Jonathan falar também, para você ter alguma opinião diferente, alguma outra coisa mais concreta sobre isso. O Jonathan está há muito tempo aí, então eu gosto de ouvir os casos que ele traz também. Às vezes, isso pode ter sido objeto de análise pelo CONCET, por não estar tão claro no decreto, né? Então, deixa o Jonathan completar. Oi, Pano. É o seguinte, assim, a questão da eleição, as pessoas, né, serem eleitas para ocupar, porque aí está falando assim, né, exercício de cargo, função, emprego, a título comissionado. No caso das estatais, esses membros, né, que são eleitos, eles são eleitos. Eu presumo que depois tem um ato, tipo assim, atestando a eleição e a designação dessas pessoas para o Conselho, que foi precedida de uma eleição. Então, ali, talvez, o processo de escolha que eu estou imaginando é uma coisa. O ato que, vamos dizer, que a pessoa, vamos dizer, vai tomar posse lá com o conselheiro, que é a lei que está ali, que eu classificaria, talvez, em designação. Está designando a pessoa para exercer determinada função a título comissionado, porque eles têm lá um valor que eles recebem para as reuniões lá, que eu estou imaginando as estatais, que é o caso de vocês lá. Assim, porque para a gente do Conselho, nunca gerou esse tipo de dúvida que é mais um pé jurídico, assim, sabe? O fato é, eles criaram um vínculo com a administração pública, no caso, o poder executivo, mesmo que seja estatal, e ali ele tem algumas prerrogativas que eles têm que seguir. A princípio, esse decreto que é do Ficha Suja, não me lembro dele ter dado uma exceção para as estatais, sabe? Então, assim, estou te falando porque a cidade não teve um caso concreto para tratar dessa minúcia aí, mas, a princípio, um entendimento prévio, eu não entendo. Ele fala no capítulo direta e indireta. Pronto. Então, a gente tem que, no processo de elegibilidade do candidato, também pedir, se vier de algum órgão público, ou tiver algum emprego público, pedir um histórico, né? Seria uma boa prática. Não. Não consegue. Porque fala de cumprimento grave do código de ética. E isso é só uma hipótese, viu, Pânia? Não é qualquer órgão público, não. E é só uma hipótese, tá? Assim, são 18, se eu não me engano, e tem várias condenações lá em outras alçadas. Ele foi, por exemplo, vereador, foi secretário de secretário no município. Também ele é fecha suja se ele foi condenado, sabe? Só que, você estava falando dessa questão de fazer um... Tipo, assim, ver a ficha da pessoa, né? Se ela tem condenação. Pode fazer isso também. A gente faz, a gente faz a do que ele, gente. A estatal, ela é bem... Ela é só mais assim. Mas aqui, por exemplo, no Estado, a pessoa assina uma declaração que, às vezes, não dá para ficar fazendo isso em todos os comissionados, as instituições. Então, esse decreto, ele prevê ter um anexo dele lá, uma declaração que a pessoa falar, eu não corro em nenhuma hipótese e tal, e tal, e tal, e tal. Ela assume aquele risco, sabe? Porque depois, se verificar, ela virá, você mentiu. Então, é mais um motivo para a pessoa perder o vínculo, né? Enfim, então, tem até essa possibilidade. Mas, obrigada, me ajudou muito. Beleza. Gente, para se tornar a ficha suja, também não é automática, senão, tem que passar por um parecer do Conselho que manda esse parecer para a autoridade que nomeou aquela pessoa que está insuspeita e é essa autoridade que vai decidir. Tem todo um processozinho, mas a pessoa já corre o risco, né? De ser descumprida, né? De modo grave, o código ético e se incorrer nas outras hipóteses, está lá no decreto. É isso. Assim, a decisão do Conselho, né? Assim, o reconhecimento da comissão só não é suficiente, não. Isso. Aliás, a decisão, né, gente, assim, é da autoridade. O Conselho, ele dá um parecer, para ficar claro, tá? É a autoridade que decide se a pessoa vai ser nomeada ou não. Ou se aquela já foi, se já foi nomeada, você vai continuar ou não naquele cargo. Gente, eu acho que nós já chegamos aqui no final, né? Nesse caso, tem uma última aqui, eu acho que é da Ágata, colocou aqui, nesses casos, o próprio Regimento Interno para Eleição deveria prever que essas pessoas não respondam a processos éticos? Não? É uma hipótese também. É uma liberdade, né? Hã? A estatal, às vezes, ela tem essa liberdade, né? Tem, tem. Tem, tem sim. Pessoal, é agradecer demais quem pôde participar, nós já passamos um pouco do tempo aí, e agradecer, assim, esses momentos para a gente, a gente aprende muito, essa troca, o propósito é esse, a gente ter esse diálogo, ter essas conversas aí, tentar sanar algumas dúvidas, aprender com algumas dúvidas de vocês. Espero ter sido útil, né? Para todos aí. A gravação depois vai estar lá no site do Cossete, a gente vai colocar no YouTube, lá na página da CGE, e vai linkar com o nosso site lá, então, lá tem as outras edições e outras capacitações estão lá. Muito obrigado aí. Vou passar a palavra aí para o Daniel se despedir, né? Agradecer novamente pela apresentação dele aí. Obrigado, bom apetite, bom almoço, bom trabalho aí para vocês. Beleza, pessoal, valeu, obrigadão, vamos lá, agora, almoçar, né? Todo mundo está com fome, até mais, pessoal. É isso aí. Valeu, obrigado, Matheus, da equipe aí, Juliana, todo mundo da equipe da Secretaria Executiva, e principalmente quem participou aí. Pessoal, encerramos por aqui, muito obrigado aí, mais uma vez. Em outubro, nós nos encontramos novamente. Tchau, tchau, valeu.